Hoje nós vamos falar sobre o filme Aquaman, deixarei pra você tudo que nós sabemos sobre esse segundo filme que atrasou mais uma vez Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem Eu estou bem, eu sou o Joe, canal de 8 etc E galera, Aquaman 2 mais uma vez teve um adiamento devido a alguns acontecimentos com a Warner e a Discovery E olha só galera, o segundo filme do Aquaman já está gravado, já está na pós-produção Mas devido aí os acontecimentos que foi o que a Amber Heard ter saído Os acontecimentos também entre a Warner e o canal Discovery Temos então mais um adiamento, o Aquaman 2 está pra ter sua estreia em 2023 sim Porém só no final do ano, no mês de dezembro Olha só, é muito tempo, é claro que se tiver alguma novidade sobre esse assunto Deixarei pra você com certeza aqui no canal de 8 etc Então se inscreve aí pra receber essas novidades que eu sempre estou falando por aqui galera Fato é que Aquaman 2 vai demorar um pouco mais pra acontecer O James 1 falou que o filme foi gravado, terminou as suas gravações em janeiro de 2022 Porém com todo esse impasse que nós tivemos O filme Aquaman está aí na gaveta, eles estão produzindo, aconteceu muita coisa Se acontecer alguma coisa, alguma novidade É claro que eu vou deixar pra você como eu falei no começo do vídeo, beleza? Então é isso galera, esse vídeo é só pra deixar pra você aqui essa grande novidade Que Aquaman vai ter mais um atraso aí né Só em 2023, finalzinho ali em dezembro Se tiver alguma novidade é claro que eu vou deixar pra você com certeza por aqui Claro, claro! Quero agradecer a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo Quero pedir pra você se inscrever no canal, estou com a meta aqui de 20 mil inscritos Galera de coração, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo Estou quase batendo essa meta por aqui Muito obrigado a todos, quero pedir também pra você sentar o dedo like Me ajuda aí, fico muito grato Tchau! Tchau!